Diogo, um policial militar acabou baleado lá na cidade de Arapongas. A situação foi a seguinte, o policial Kleber, que é esse policial que está nas fotos aí agora, ele estava junto com o parceiro ali em Arapongas, ele é daqui de Londrina, está trabalhando lá na Polícia Civil da cidade de Arapongas, estava passando pela rua Passarinho e quando viu um casal brigando. E segundo informações, o homem estaria armado de uma faca. Então eles deram voz de prisão para esse homem por conta do risco que ele estava oferecendo à mulher. E aí o Kleber, ele rendeu esse homem enquanto o parceiro dele foi buscar a algema. Segundo informações, o homem que estava detido tentou tomar a arma do Kleber, eles entraram em luta corporal e o Kleber acabou levando um tiro na cabeça e o homem teve um disparo que atingiu a mão dele. Mas o Kleber nasceu de novo, porque felizmente esse tiro, ele atingiu a cabeça dele de raspão. A gente não sabe, quando a gente fala de raspão, de repente não é uma coisa tão superficial. De repente rasgou tecido, de repente até atingiu o crânio, o osso, mas não chegou a atingir o cérebro. Ele está estável, ele está bem, está internado lá no hospital em Arapongas, mas é aquilo. Um tiro de ponto 40 é sempre um tiro. Então a gente não sabe qual o tempo que ele vai demorar para se recuperar, mas assim, está estável, está consciente, não atingiu o cérebro, só com certeza causou um ferimento e aí esse homem que estava agredindo a mulher acabou sendo preso. E agora? Tentativa de homicídio? Tentativa de homicídio, com certeza, porque a agressão contra a mulher, que é a Maria da Penha, já é uma lei forte, hoje em dia você não briga com a mulher porque, olha, a coisa é feia. E a tentativa de homicídio, porque se ele tomou a arma do policial realmente e efetuou esse disparo contra o Kleber, mesmo que não tenha matado, mesmo que seja superficial, ele efetuou esse disparo. E aí ele assumiu o risco de matá-lo e aí a tentativa de homicídio. Pelo menos é o meu entendimento. Que bobagem, né? Que bobagem.